José Mário Branco nasceu no Porto em 1942, filho de professores primários. Com formação musical precoce, viu-se desde muito novo envolvido nas lutas estudantis contra o regime salazarista, sendo perseguido pela PIDE e exilando-se em Paris em 1963. Participou ativamente no Maio de 68 e datam dessa altura as suas primeiras canções e os seus primeiros discos. O EP 6 Cantigas de Amigo de 1969 e os LP Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades de 1971 e Margem de Certa Maneira de 1972. Além disso, colaborou como arranjador e diretor musical nos discos de José Afonso Cantigas de Maio de 1971 e Venham Mais 5 de 1973 e dos José Jorge Leteria até ao Pescoço de 1972. Regressou a Portugal após o 25 de Abril e participou ativamente nos acontecimentos que lhe sucederam, quer do ponto de vista político, quer musical. Fundou o Grupo de Ação Musical e, posteriormente, ligou-se ao teatro e ao cinema, quer como compositor, quer como autor. Foi gravando discos com alguma regularidade, ao mesmo tempo que era muito requisitado como produtor e diretor musical, sendo particularmente notáveis as suas colaborações com Carlos no Carmo, Camané e Amélia Mus, entre outros. Ao longo da sua carreira, José Mário Branco aliou de forma única o talento, a criatividade e o espírito inventivo com um radical sentido de independência. Fez sempre o que quis, quando quis e como quis. Nunca fez fredes a nenhum poder, por isso, viveu-se sempre, de certa maneira, à margem. Música Obrigado.